A TV educativa é bandeira da cultura de paz, amor, de ternura desta pátria primitiva. Mantendo a arte sempre viva em tempos de paz e guerra. É o próprio gado que berra, topa tudo o que vier, vou com Demetrio Xavier nos cantos do sul da terra. Esse é o improviso do Mapajada. Essa décima nesse formato tão tradicional, que é da décima espinela. Enfim, alguma vez já falamos nisso aqui e muitas vezes no programa de rádio também. E que é o que um pajador domina. É onde ele circula, é por onde ele anda, é por onde ele acha o rastro dos versos que não cantou.